Música Começando mais um vídeo de receitas inspiradas nas minhas viagens aqui no Torrada Torrada E hoje eu vou ensinar a fazer um shakshuk É um prato que eu comi em Israel na minha última viagem Música É na verdade ovos cozidos num molho de tomate bem condimentado Vamos começar porque é uma receita que normalmente você toma no café da manhã, no brunch, eu tô morrendo de fome A gente já faz o shakshuka direto na frigideira que vai servir Vamos dourar a cebola picadinha com pimentão picadinha Tem várias versões do shakshuka, na verdade em vários lugares tem receitas parecidas Que são ovos cozidos no molho de tomate Mas em cada um eles chamam de um jeito e algumas coisas mudam Então no México é huevos rancheros, se eu não me engano Daí a versão italiana são ovos do purgatório O que vai mudar praticamente são as especiarias que eles vão usar, os temperos Nessa versão de Israel é um prato que ele tem algumas influências da Argélia, Marrocos, Oriente Médio Então ele é mais condimentado, vai cominho, vai páprica E pra mim é a melhor, é a que eu mais gosto Pimentão, pimentão não pode faltar A gente vai esperar agora a cebola ficar bem transparente, o pimentão dá uma lanchada E aí a gente vai colocar a cenoura ralada e o alho A cenoura ela vai dar mais textura pra esse molho, também tirar a acidez e alho é alho Já vou pôr um pouquinho de sal A gente vai colocar os condimentos, as especiarias A gente tem cominho, que é um dos ingredientes principais dessa versão de shakshuka que eu tô fazendo Aí, pimenta do reino É legal ter uma picança, então você pode colocar uma pimenta fresca Ou calabresa, alguma coisinha que vai dar um toque picante, entendeu? Eu vou pôr uma páprica picante E agora a gente vai pôr um molho de tomate Essa latinha de molho de tomate pelado já em cubos Perfeito, nunca errou Agora a gente coloca mais um pouquinho de sal E vamos deixar em fogo baixo Esse molho incorporar, todos os ingredientes misturarem A cenoura vai dar uma dissolvida Agora o molho já deu aquela encorpada Vamos colocar os ovos Eu gosto de quebrar o ovo antes no recipiente porque eu sou medrosa E o ovo vai cozinhar nesse molho mesmo, entendeu? Pra dar uma acelerada nesse cozimento do ovo Você pode pôr uma tampinha Porque daí o vapor vai fazendo ele cozinhar Agora é só desligar O ovo ainda tá cozinhando aqui, ó E minha versão vai ter um pouquinho de queijo de cabra Então eu vou pôr uns pedacinhos de queijo de cabra Depois que desligou pra ele não derreter 100% Ele ficar ainda inteirinho na hora que você for pegar Pra dar aquele toque mais, hum, oriente médio Um pouquinho desatar A gente joga um pouquinho por cima Coentro Quem não gosta de coentro Salsinha Mas é bem importante ter esse verdinho, esse frescor, tá? Olha que... Ah, gente, tão bonito Eu amei Espero que tenham gostado Deixa aqui nos comentários Qual outra receita das minhas viagens você quer que eu faça Se quiser outra receita de Israel Só falar que a gente faz Porque tudo que eu comi lá era delicioso Até a próxima